RKA4JL – Olá, pessoal! Vocês estão bem? Na nossa aula de hoje, falaremos sobre concordância nominal com adjetivos e veremos quatro tipos de concordância. Lembrando que a concordância nominal é a relação entre as classes gramaticais que indicam o nome, como substantivos e pronomes, junto aos termos que os modificam, que normalmente são adjetivos, artigos, numerais e pronomes adjetivos, sendo que estes devem concordar em gênero e número como os termos aqui se referem. Essa norma é exigida não só em textos ou situações formais, mas também em situações comuns do dia a dia, pois a adequação destes termos é importante para garantir fluidez no texto e clareza nas ideias. Por exemplo, se ouvirmos um colega dizendo o simulado foi longo, mas as provas foram curtas, pela concordância correta de gênero e número, entendemos de forma clara e direta que foi feito apenas um simulado e este era longo e, então, mais de uma prova sendo estas curtas. E este, então, já é o nosso primeiro caso de concordância entre adjetivos. Quando um adjetivo se refere a apenas um substantivo, deve concordar com ele normalmente. Sendo assim, o substantivo simulado é uma palavra do gênero masculino e está no singular. Portanto, o adjetivo longo o acompanha, também sendo escrito no gênero masculino e no singular. Da mesma forma em que provas, sendo palavra do gênero feminino e escrita no plural, têm um adjetivo referente concordando contigo em gênero e número. Portanto, feminino e plural. Um segundo caso é quando dois ou mais adjetivos podem modificar o mesmo substantivo que fica no plural. Porém, se colocar um determinante antes do segundo adjetivo, o substantivo deve ser escrito no singular, como nos exemplos. Os ensinos fundamental e médio compõem a educação básica do país. E também, o ensino fundamental e o médio compõem a educação básica do país. Em ambas orações, temos como adjetivo as palavras fundamental e médio, mas como na primeira oração as duas se referem diretamente ao substantivo, este fica no plural, sendo assim, os ensinos. No entanto, na segunda oração, quando se acrescentou um determinante, no nosso caso, o artigo o, ao segundo adjetivo, o substantivo mudou para o singular, sendo escrito o ensino. Portanto, quando não possuir determinante, ficará no plural, e quando possuir, ficará no singular. O terceiro caso que veremos é em expressões como é preciso, é necessário, é bom, é proibido. Nessas ocasiões, o adjetivo, aqui também predicativo do sujeito, fica invariável quando se liga a um substantivo com sentido genérico, seguido de muito ou muita, ou não determinado. No entanto, quando o substantivo está determinado, o adjetivo irá variar obrigatoriamente. Por exemplo, sem determinante, o correto será é necessário atenção diária, leitura é bom para todos, é proibido entrada de pessoas não autorizadas. Mas, se colocarmos algum determinante para os substantivos atenção, leitura e entrada, o correto vai ser a concordância e variação obrigatória dos adjetivos. Ficando desta forma, é necessária sua atenção diária, a leitura é boa para todos, é proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Notamos, então, que a palavra necessário variou para o gênero feminino por causa da sua determinante, o pronome sua. E as expressões é bom e é proibido também variaram em gênero, mas, nestas ocasiões, por causa do uso do artigo a como determinante do substantivo. O nosso quarto caso de concordância nominal dos adjetivos é um pouco diferente. Como estamos acostumados, o adjetivo concorda normalmente com o substantivo ou pronome a que se refere. Porém, existem também expressões com dupla concordância. E o que seria isso? São ocasiões em que a variação se torna opcional, podendo ou não ser feita por escolha de quem fala ou escreve, dependendo da sua intenção. Para isso, temos os exemplos, a maioria dos alunos é capaz de ler sem dificuldades e, também, a maioria dos alunos são capazes de ler sem dificuldades. Por causa da dupla concordância, as duas orações estão igualmente corretas, já que, na primeira, o adjetivo capaz concorda com a expressão a maioria no singular. Já no segundo, o adjetivo concorda com o substantivo alunos escrito no plural. Dessa forma, varia para o plural também. A escolha de um ou outro tipo de concordância tem uma diferença sutil, porque, escrevendo no singular, atribui ênfase à noção de conjunto. Já optando pelo uso no plural, enfatiza aqueles que formam o conjunto, no nosso caso, os alunos. O uso correto dos quatro casos de concordância que vimos hoje vai ajudar ainda mais a interpretar e escrever um texto, além de auxiliar, também, no nosso dia a dia, a entender e falar com mais clareza. E por hoje é só, pessoal. Obrigado por acompanharem até o final e espero vocês também em nossas próximas aulas. Até lá! Tchau, tchau!